Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o método que eu uso para me ganhar muitas moedas no Horse Valley. Então, bora lá, se vocês... eu preciso urgentemente de ideias de vídeos, então deixa aqui nos comentários, porque se eu não tiver uma ideia de vídeo, pelo menos até hoje, amanhã não vai sair vídeo no canal, tá gente? Então, se vocês tiverem algumas ideias, deixem nos comentários. Então, bora lá. A maneira que eu uso... eu uso dois métodos, na verdade, desculpa eu estiver gaguejando, gente. Ah, e eu queria agradecer vocês pelos... meu Deus... pelos 60... o que 60? 56 inscritos aqui no canal, muito, muito, muito obrigada mesmo, gente. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí para me ajudar a bater 60. E sério, eu estou muito, muito feliz. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro método que eu uso para mim poder estar ganhando moedas aqui no Horse Valley. Então, bora lá. A primeira maneira que eu uso é pescando. Ó, eu venho aqui no rio, aí eu vou pegar aqui a vara de pesca... Eita! Rio! Aí eu venho, chego aqui, clico em cima do peixinho, aí vai ficar assim, na hora que começar a sair umas bolhas dele, você puxa, tá? Você clica em qualquer lugar da... Peguei. Aí o que que eu faço? Eu fico pegando vários peixes e depois... Ó, eu vou pegar mais, ó, porque tá com bastante peixe hoje no lago. Então, bora lá. Tem algum... Ah, gente, lembrando, tem alguns peixes que não valem muito, mas tem outros que valem bastante. Vale muito, muito, muito mesmo. Aí, ó, quando começa a subir essas bolinhas, vocês vão e pegam. Tá? Então, vocês vão fazendo isso, até não descansarem, né? Porque é bem chato, eu não gosto de ficar pescando, mas, tipo, não dá tanto dinheiro assim a pescaria, mas é bom esse método aqui. Tá bom? Então, deixa eu só pegar mais esse peixinho aqui. Meu Deus, que demora, vou puxar. Não tô com paz. É, gente... Aí, depois, o que que eu faço com os peixes? Eu vendo eles. Gente, alguém sabe pra que serve essa casinha aqui? Se alguém souber, coloca nos comentários, por favor. Não sei pra que serve essa casinha e nem dá pra entrar nela. Ou dá, eu não sei. Eu vendo os peixes aqui no supermercado do Horse Valley. É mais ou menos perto aqui do lago, né? Do rio. Aí, eu chego aqui no supermercado e vendo os peixes para esse laminhinho aqui. Ó, esse aqui dá 14 moedas só. E esse pregado dá quantos? 28. É, como eu disse pra vocês, não vale muito a pena ficar pescando. Porque, além disso, é muito chato. Então, eu vou lá pro meu rancho agora. Que a próxima maneira que eu faço... O próximo método que eu uso muito é plantando. Plantando. Eu planto, ó. Eu recomendo vocês a plantarem abóboras. Porque abóbora, gente... Uma abóbora dá 950 moedas. A cenoura, se eu não me engano, dá 400 e pouco. Por aí. Se eu não me engano. Não tenho muita certeza. As batatas não dão muito. Tá? Então, eu acho assim... É... Por mais que as cenouras... As cenouras não, gente. Por mais que as abóboras demoram pra crescer. Eu acho que compensa bastante. Porque ela dá muito, muito dinheiro mesmo. É... Eu recomendo vocês sempre plantarem abóboras e cenouras. Tá? As abóboras... Eu já ensinei como que planta, mas eu vou ensinar de novo. Porque tem bastante pessoas novas no Horse Valley. Às vezes, né... Tá vendo alguns vídeos pra ver se aprende a jogar. É... Mas é muito simples. É só vocês virem nessa casinha aqui. Tá vendo? É só vocês virem nessa casinha. É... Ah, gente. Mais uma coisa rapidinho. Se vocês quiserem me adicionar... O meu link tá na descrição e nos comentários fixados. Tá? Aí vocês entram e conversam com o Charlie. Aí vocês vão comprar esse aqui, ó. Esse saquinho aqui. Que são as sementes de abóboras. Ó. Leva 13 dias no jogo para amadurecer. As batatas levam 4 dias no jogo para amadurecer. E tem chance de produzir várias batatas na colheita. Não tá na época ainda de beterraba. E as cenouras levam 8 dias para amadurecer. Então, gente. Olha, demora muito. Tipo, as abóboras demoram muito para crescer. Mas eu não vou comprar, não. Aí vocês colocam a quantidade que você quer aqui. Coloca a quantidade. E você clica em continuar que você vai ter comprado. Tá? E vai estar aqui no seu inventário. Tá bom? Aí depois... Eita, que bugou, gente. Meu Deus. Aí depois eu só vou... Aí vocês vão lá para o seu sítio ou rancho. Né? Eu falo rancho. Sítio, rancho, gente. Sei lá. Aí vocês chegam aqui. Vai na sua plantação. Aqui na sua terra. Vocês vão pegar as sementes. E vocês vão plantarem. Assim, gente. Vocês vão plantando. Depois vai e rega. Tá bom? Basicamente é isso. Esses são os métodos. Agora eu vou aproveitar nesse vídeo. Eu vou vender umas batatas que deram aqui. E uma cenoura. Tá? É, gente. Por enquanto que eu estou indo lá no supermercado. Eu quero conversar aqui com vocês rapidinho. Eu vou falar de novo. Por favor, gente. Eu imporo. Deixem ideias de vídeos nos comentários. Porque senão amanhã não vai ter vídeo. Porque eu... Ah, gente. Outra coisa também que eu preciso dar uma coisa pra vocês. É que amanhã eu vou começar o meu primeiro dia de aula. Porque eu tô... Eu me mudei de cidade. E amanhã eu vou começar o meu primeiro dia de aula na minha escola nova. Então, eu vou estudar de manhã. Na... Tipo assim. Eu sou acostumada a postar os vídeos às 10 horas. Aí hoje, assim. E ontem que eu não tô postando muito no horário certo. Então, provavelmente os vídeos vão sair lá pras 7 horas da noite. Tá bom? Mas é só isso mesmo. As cenouras dão 580 moedas. 580 moedas. As batatas não dão muito. Tá? Mas, gente. Esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e também tem outro método também. Que você clicar nesse ponto de interrogação aqui. Vai ter umas missões pra você cumprir, ó. Tá bom? Gente, desculpa. Minha mãe tava chorando com a minha irmã. Mas, gente. Vocês vão completando essas missões aqui. Umas tarefas. Que vocês vão ganhando dinheiro. Mas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Até a próxima.